Música Ter vida, estar com vida, vida ativa, passiva, me diga, me diga o que é melhor que a vida Mas a gente logo complica, inventando outros tipos de vida Ter vida Ter vida Ter vida Ter vida Ter sonhos, fazer a vida viver Ter vida 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 E a vida E a vida E a vida